O presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra defende que todas as escolas devem ser encerradas. O Autarca, que é também presidente da Câmara de Olívar do Hospital, decidiu mandar encerrar a escola profissional Eptoliva, que pertence ao município. Por isso, a palavra era a consciência cívica de todos os olivarenses e a palavra deu no sentido que isto não se pode encarar, mesmo o feste da Eptoliva ou a feste da Escola Superior de Tecnologia de Gestão, que já foram fechadas, não se pode encarar como sejam as férias. Não, isto não são as férias. Isto deve ser uma fase, sobretudo, de reconhecimento e não de ajuntamento de convívio em outros locais. É preciso que estes jovens tenham consciência dos riscos que hoje correm e dos riscos que fazem correr os outros. Por isso, aquilo que nós, é fundamental todos, é mantermos-nos serenos, mas, sobretudo, como eu disse, eu, se fosse ministro da Educação, e se fosse ministro da Saúde, não teria dúvidas nenhumas que eu teria feito o encerramento já das escolas públicas no Conselho de Oliveira do Hospital. Porque acho que é uma forma de nós melhorarmos os impactos que estão, até porque, como eu disse, estas medidas que nós tomámos hoje não são medidas excessivas, são as medidas que têm de ser tomadas. Porque, como eu mais uma vez reafirmo e termino, o valor supremo da vida, isto é o valor supremo da vida. E o valor supremo da vida não se pode comparar com o mundo, qualquer um deles. O Presidente do Município de Oliveira do Hospital a deixar claro que o valor supremo da vida não pode ser comparado a nenhum outro valor. O Presidente do Município de Oliveira do Hospital